Bem, o governo distritário pode solicitar muita bomba para a criação da machamba, para essa comunidade. Pode solicitar juntas de boi para apoiar as comunidades da machamba. Então, isso aí vai entrar em contato com a comunidade, que nós vamos fazer isso, eles concordam. Então, o governo distritário pode fazer esse pedido.